Alguns associam Sócrates, guardadas, obviamente, as suas devidas proposições, com Jesus Cristo. Em que sentido? No sentido que ambos foram pioneiros em algum dos seus aspectos, mas principalmente porque eles deixaram nada escrito por si só. Tanto Sócrates quanto Jesus Cristo tiveram as suas ideias escritas por seus seguidores, e não necessariamente por si mesmo. Enquanto Jesus Cristo foram seus apóstolos, seus discípulos, Sócrates foi principalmente Platão. Na minha humilde opinião, Sócrates alamocou o pensamento científico em vários aspectos. A sua obsessão pela razão na época categorizaram ele, curiosamente, como tendo um pensamento anticientífico. Mas chegaremos lá. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leste, sejam bem-vindos aqui ao Filosofia de Boteco. E hoje nós vamos falar dele, o pai da filosofia Sócrates. Sim, Sócrates. Não, é um jogador. E sim, um filósofo. Vambora. Nascido por volta de 439 a.C., nas imediações de Atenas, Sócrates era filho de um escultor e uma parteira. Logo se viu aprendiz do seu pai, trabalhando em algumas esculturas, entre elas as três musas e seu hábito, que ficou muito tempo exposta lá na própria. Mais tarde, se interessou pela filosofia e chegou até a sair de Atenas para estudar com Anaxágoras. Eu acho que o nome dele é esse. Peço perdão se eu falei errado. Que morava fora de Atenas. Logo, e que começou sem interesse pelos estudos, Sócrates foi estudar com Arqueleu, onde estudou Matemática e Astronomia. Uma vez que a Filosofia era uma ciência muito nova, tinha menos de 100 anos e por isso não tinha nada muito claro. Portanto, ele foi estudar Matemática e Astronomia. Hoje, a nossa sociedade separa, e separa demais, a Filosofia da Matemática. Mas até o século XVII, elas sempre usaram ali, grudadinhas e estudavam sempre juntos. Até hoje, eu acho que elas andam em conjunto. Vou dar um exemplo aqui da minha área, na área da Medicina. A gente tem uma tese, tem uma pergunta que a gente quer responder, elabora-se essa tese. E a partir dessa tese, a gente utiliza um método científico, nada mais é do que uma filosofia de execução científica. E depois faz um reforço dessa teoria com uma fórmula matemática, dita como bioestatística. Ou seja, a Filosofia e a Matemática estão ali ligadas, é claro. E nem em todas as áreas, a gente vai ter essa ligação forte da Matemática com a Filosofia. Mas na minha área, que é a Medicina, eu posso falar que elas continuam andando bem forte. Uma das coisas que reforçou essa questão da anticiência de Sócrates, talvez tenha dado pelos cientistas na época, não se interessavam muito pela Filosofia. Arquimedes se interessavam pela Física, Hipócrates pela Medicina, Euclides pela Geometria, e eles fugiam das discussões argumentativas filosóficas. Talvez por isso tenha sido a primeira pincelada de ter jogado Sócrates para a área de não-científica. De qualquer maneira, duas grandes contribuições de Sócrates foi, primeiro, olhar para si, em vez de um mundo. Ah, de onde o mundo veio? Não. De onde eu vim? De onde nós viemos? Nós somos pequenos, não sabemos nada. Só sei que nada sei. Essa mais famosa frase de Sócrates, que eu acredito que todo mundo ouviu, é, além de tudo, uma... Uma... como é que chama? Uma valorização da humildade do conhecimento. Saber que nós não sabemos nada e que nós viemos a esse mundo para saber. Não ter conhecimento coloca uma posição de humildade perante ao mundo ao nosso redor e às demais pessoas. Eu vim para cá para saber, vim aqui para estudar. E o que é filosofia, do que adorar o conhecimento, do que buscar o conhecimento. E assim foi feito. A partir dali, Sócrates começou a questionar tudo o que via pela sua frente. Criando, assim, o que a gente chama de dialética socrática. Ele discutia com a pessoa, era muito comum naquela época você discutir, fazer discussões filosóficas, meio que um adversário de argumentação. E Sócrates passou a pegar aquilo ali e entrar pelos fundamentos básicos. Tá, mas se isso é isso, então como é que isso aqui vai lá? E tentando achar uma conexão lógica entre eles. Isso fez com que Sócrates ganhasse alcunha de astuto, brilhante e até trapaceio. Porque ele trapaceava e mostrava os erros do seu adversário de discussão. E, a partir dos fundamentos básicos, elaborava suas teorias e mostrava que seu adversário estava errado. Essas incoerências e essas ideias erradas eram mostradas aquilo ali. E mais tarde isso foi se intensificando. Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, tá? Uma das coisas que facilitou a difusão das ideias de Sócrates, não só na sua época, mas no modo posterior, é porque a Grécia, a partir daquele momento, durante o período, viveu um período de muita paz, com o governo de Péricles. Sim, Péricles, não é o deusata-samba. Péricles, o rei de Atenas da época. Onde teve um grande desenvolvimento social e político, que acabou influenciando o mundo inteiro na parte de filosofia. O oráculo de Delfos, uma vez, disse que Sócrates era o mais inteligente do mundo. Apesar disso, no início, ele não acreditou e continuou buscando conhecimento. Ou seja, ele mantinha aquela sua visão de humildade. Alguns paradigmas foram questionados por Sócrates. E ele começou a olhar para si mesmo, tentando buscar esse conhecimento. Então, a humildade ainda estava lá. Eu estou repetindo isso, porque lá na frente a gente vai colocar. A dialética socrática vinha lá desde o princípio, desde a base. E ele mostrava que, às vezes, o seu adversário não tinha a base daquele conhecimento. E, por isso, se mostrava incoerente. Vou dar um exemplo aqui. Chegava para o seu adversário, os deuses sabem tudo? Sim, os deuses sabem tudo. São deuses? Tá. Mas eles não brigam entre si? O cara, sim, brigam. Eles são deuses, mas brigam entre si. Então, eles discordam sobre o que é ser aterrado. Sim, eles discordam o tempo todo. Tem até uma guerra, a guerra famosa, de Atenas contra Ares. Então, se eles discordam entre o certo e o errado, alguns estão certos e outros estão errados. Sim, uns estão certos e outros estão errados. Então, eles não sabem tudo. Eles mesmos não sabem tudo. E isso começou a criar um pouquinho de controvérsia e mal-estar dentro da sociedade, a Atenas. E, a partir dali, Sócrates passou a ser chamado de pai da filosofia moderna. E isso, provavelmente, o atingiu de forma ruim. Por que eu tive de forma ruim? Com o passar do tempo, aquela busca, aquela unidade, busca pelo conhecimento, começou a se esvarir pela alma e pela mente de Sócrates. E ele começou a acreditar que, sim, ele era o homem mais inteligente vivo. A mitologia nórdica tem um deus a exigir assim, Mime. Nós vamos falar sobre ele em um momento oportuno. Mas ele passou a acreditar, guarda a informação, de que é um deus a exigir, Mime, da mitologia nórdica. O homem mais inteligente vivo. E ele passou para olhar para si mesmo e olhar para os demais. E, provavelmente, eu digo provavelmente porque a gente não vai ter essa informação. Começou a achar que era melhor do que os outros. Ou melhor do que ele mesmo era. E, a partir daí, não era incomum que Sócrates passou a não conseguir mais conter. E, durante os embates com seus adversários, começou a passar o seu adversário a ser um objeto ridículo. E mostrar como os sábios apenas não sabiam absolutamente nada. A forma de discussão de Sócrates, que, posteriormente, foi associada. A humilhação dos seus adversários, né, e mostrando, obviamente, as controvérsias dos sábios de Atenas, gerou uma crescente revolta contra o Sócrates, dizendo que ele tinha um pensamento anticientífico. Vamos retomar. Sócrates e o seu adversário, mostrava que o adversário tinha suas incoerências, mostraram que o adversário estava errado. Aí, humilhava o adversário. E aí, não, você é um monte de cientista. Eu acho que eu já vi isso aqui no mundo moderno há pouco tempo, né? Se você já passou por isso, pode colocar aqui nos comentários, tá? Essa visão de soberba e de estar acima dos outros deve ter passado para o seu seguidor Platão. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ele. E, então, Sócrates foi julgado e condenado à morte ou ao exílio. A gente deve lembrar que, na sociedade, a teniência era muito comum o exílio ou a própria escravidão. Muitos foram exilados e depois já tornaram. O próprio Platão, que foi seu seguidor, foi exilado e depois voltou. Mas Sócrates aceitou a condenação à morte e tomou a dose fatal de Sucuta. A dúvida que a gente fica com relação a essa dose de Sucuta é muito simples. Por que ele aceitou e não se exilou e depois voltou, como tantos outros? Mas estranho, na minha humilde opinião, nos meus botões, que hoje eu estou sem botões, em base do cafezinho, eu acho que aquela soberba e aquela falta de humidade se tornou tamanha que Sócrates acreditou que se tornaria um mártir. Pode ser, né? Se tornaria um mártir. Ou que ele era tão inteligente, tão inteligente, que ele já era um semideus e que a Sucuta não seria o suficiente para matá-lo. Nunca saberemos, porque se ele não deixou nada escrito, como é que nós vamos hoje ter a perspicácia, ou ter a perspicácia não, né? Ter a possibilidade de perguntar para alguém sobre Sócrates, que viveu, que conheceu ele. É impossível, né? Na verdade, então fica só com fabulações sobre a serpa desse famoso e importante filósofo. Tá bom? Para você que ficou até aqui, gostaria de dar uma muito obrigada para você. Eu agradeço, o cafezinho agradece, os medos litões é claro, tá? Se você não participa, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilhe se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário e até a próxima, se você quiser.